Fala Perebinhas, quem que é? É o lixeiro? Tá fazendo barulho? Tá invadindo o nosso canto aqui? Eita! É o seguinte, treinandos, estou aqui suado, ralando e o negócio é o seguinte, estávamos fazendo uma manutenção básica no trailer, dando uma lavada, dando umas descargas, e aí eu notei que o pneu tá no chão. Descobrimos que ele está com um pequeno probleminha e já descobrimos que tem um prego aqui que já foi devidamente marcado para facilitar a vida depois. Agora nós vamos mostrar para vocês como a gente faz para trocar o pneu. Como é que troca o pneu de um trailer rodado duplo, que não precisa nem de macaco, teoricamente. Quem disse que sai a roda? Mano do céu! Ó! Estamos aqui na batalha, este é o pneu danado, eu enchi para ver, tentar localizar, realmente localizamos, já marcamos, tem um prego aqui, dá para você sentir o ar saindo, ele estava com quase 60 litros, já está bem murcho, e não sai nem a pau. Para ver se tem alguma manha, na porquinha e tal, eu já vou comentar, ou se está colado mesmo, porque a gente nunca mexeu nisso, já viajou tanto, isso é 2018, nós estamos tentando soltar o parafuso em 2022, você imagina, o tanto que ele deve estar colado aí. A Diana foi no borracheiro, tentar pedir uma chave, maior, mais parruda, e se o cara não tiver, vai chamar aqui o borracheiro, cachorro do vizinho, dando show. E aí, vai tentar chamar o borracheiro, para ele dar uma manha, uma ajuda aqui, tentar ver se a gente arranca o pneu, porque está difícil. E outra coisa é a seguinte, bom, primeira dica então, é você saber, que a medida dessa porca, teoricamente, teoricamente não, na prática, está escrito, ela é 6-20, ou seja, é 20, a gente não tem essa chave aqui, ou pelo menos eu não achei. A gente tem uma que serve, razoavelmente, que deveria soltar, que é a 19. Então, cadê a 19? 19 aqui, olha. Ela serve, relativamente, com um pouquinho, nada de folga, mas deveria soltar. Então, a primeira dica é essa, se você, não tem essa chave, não confie, que a chave do seu carro, vai servir. Não serve. da caminhonete, ela não é, nessa medida, tá? Então, quando eu, comprei o trailer, eu comprei, uma chave, eu vi a medida, e comprei uma chave, que servisse, e eu levo ela. Mas, pelo visto, não ia adiantar nada. Esse saco é foda, a pessoa bebe até. É sacanada, você deixou a porcaria da janela aberta, enfim a cabeça. Lógico, tem manutenção, o trailer. O trailer está em manutenção, eu abri o trailer todo, para ventilar, para entrar, para não mofar nada. Então, eu abri todas as janelas. E ela foi, em vez dela me chamar, que eu estava recolhendo, a mangueira de esgoto, e, terminando de lavar, lá embaixo, ela foi fazer sozinha, aí, meteu a cabeça na janela. Então, gente, o negócio é o seguinte, essa aqui é a chave, que você compra por aí. que é o quê? Você acha que é boa, porque você está pagando, sei lá o quê, mas é a vagabra, que é a que a gente tem. Essa aqui, é a que a gente pediu emprestado, VURT. Acho que é, se não é inox, é pelo menos um ferro, não, não é inox, mas é um ferro, de boa qualidade. De boa qualidade, de boa qualidade, está sempre 19. e uma alavanca. E aí, já soltamos aqui. Mas o bagulho é louco, vou soltar aqui, para vocês verem, qual que é o sistema, que me perra. Entendeu? Então, lembra que eu falei, que se o cara viesse, eu já ia pedir, para soltar todos os pneus? O cara, esse cara, sou eu. Vamos lá, vou soltar tudo, porque na ignorância, essa porquinha, tem essa capinha, e ela junta água, e aí, o ferrugem trava. Então assim, é WD e ignorância. Então, mete um WD, e solta. Então, se você nunca soltou, está aí a manhã, solte, antes da necessidade, porque o dia que você precisar, você fica na roça. Depois de três pneus, eu arrumei uma mulher, para fazer. Pensando que aqui, é, filha de mecânico, velho. E aí, Diana, qual a sensação? Filha do seu, Dítima, não tem perrengue. É nóis, que heróis. Então, é isso, gente. Estou no estado, aqui, também, de fazer dó. mas tudo bem, estamos soltando todas, e depois vamos fechar, e amanhã é essa. Não deixe, cinco, seis anos, sem tirar a sua roda, senão você se ferra. Vamos mostrar, o seguinte, o pneu está no chão, certo, Diana? Certo. E aí, a gente tem, algumas possibilidades, para essa troca. Né? só deixando, uma explicação, nem sempre, você vai poder usar, o mesmo método, que nós vamos mostrar aqui, que é sem usar o macaco, dependendo da circunstância, de onde você estiver, se você tem, o suporte, né? Que, para subir o pneu ou não, vocês vão entender, eu vou mostrar. Então, eventualmente, você vai precisar do macaco. Então, fala lá, Diana, pode trocar o macaco, ou a troca simples, né? É, só colocar ele, de preferência, no local, firme. Então, existe aqui embaixo, no trailer, tem essa, isso aqui é a longarina, que chama, Ela vai de cabo a rabo, e sustenta geral, a estrutura do trailer. E ela aguenta, o peso do trailer, né? Então, ela vai aguentar também, o macaco. então, depende do macaco, do seu modelo, você vai arrumar um local, que, próximo dos pneus, né? Ou do pneu, se for rodado simples, para você levantar no macaco, como faz com o carro. Aqui, no caso do Unibergo, ele tem essa estrutura aqui, que ela aguenta a suspensão, e ela está mais perto do chão. Então, aqui, é um bom lugar para você, apoiar, né? e subir. Caso não exista, na longarina mesmo, algum lugar firme. A única preocupação, é não colocar o macaco, em um local frágil. É, ou aqui, né? Onde seria o chão do trailer. É, tem que ser uma estrutura, que aguente. Tá certo? E o outro método, que a gente vai mostrar, é, você colocar, um apoio, de madeira, no caso, né? E ele vai subir. Com uma das rodas, né? Vai subir aqui, com a roda que está boa. Se por acaso, esse pneu tiver bonho da frente, furado, a gente faz ao contrário, né? A gente dá uma ré nele, e sobe para trás. Como o nosso é o de trás, nós vamos subir ele aqui para frente, e liberar o peso desse pneu. Mas isso, obviamente, só serve para rodado duplo, né? E se você tiver, essa estrutura da madeira, se você leva no trailer, existem uns, uns Beard Knights, uns suportes, uns no seu nome. De plástico, né? É, eu vou deixar a imagem aí para vocês, e você pode comprar, pode ter, jogar na sua tulha, e levar ele, e ele vai facilitar. São rampinhas de plástico. Isso, rampinhas plásticas, em alguns formatos, umas em caixa, feito Lego, outras tem a curva, que é uma coisa que te facilita a troca do pneu. Então, o tamanho é o seguinte, lembrar sempre das sapatas, né? Por quê? Ah, Ricardo, é óbvio que precisa soltar sapato, pode não ser óbvio para todo mundo, e na hora da confusão, na hora do pneu furado, se você tiver parado com as sapatas abaixadas, você pode esquecer. Então, sempre cabeça fria, dá uma geral, pensa, raciocina, bons procedimentos, o que é que eu tenho que fazer. E aí, outra manha é, a famosa, não vou fazer força. Então, vou mostrar aqui, mostra aqui, a furadeira, ela é, a bateria, né? Aqui você tem, no nosso modelo, você só precisa descobrir qual o tamanho do seu. O nosso é 18 milímetros, que encaixa certinho lá, no bagulhete da sapata. Então, você vai comprar, um soquete, que chama, na medida que você precisa, e esse adaptador aqui, que é o adaptador do soquete, para você colocar na furadeira. Tá? Aí você vai, colocar aqui, para um lado solta, inverte, baixa, zero esforço. Essa é a lei, se divertir. E a cerveja, tá na geladeira. Vai. Fácil, rápido, indolor. Só uma puxadinha. Só uma puxadinha. Como vocês viram, já tá solto. Eu acho que o mais difícil, é você soltar os parafusos, as porcas. Tá fácil, né? Agora tá, né? A verdadeira manha, é a seguinte. Sempre, que alguma coisa, ficar difícil, mentaliza. Tem cerveja na geladeira. Cerveja artesanal. Quando eu acabar, eu vou tomar a gelada. Aí, entendeu? Você só vai na, na esperança. que eu vou fazer. Então, bora arrumar esse pneu. Dá uma, tá vendo? O sinal de ferruzão, coisa aqui. Vai, vagarzinho, acaba, acumulando água, na roda também. É. Se bem que os parafusos, se você notar, você vê que tem uma, uma diferencinha, né? E, mas, esse que é dele, né? Acaba colando. Mas, tá tranquilo, se tá favorável. Já veio calibradinho. Ai, Ricardo, quanto que põe, ó, os trailers, depende do pneu. Os pneus, se for americano, ele tem, tem um vídeo nosso, só sobre pneu. Dá uma olhada aí. agora aqui, ele vem escrito. Tá vendo aqui, ó? 65 PSI, 65 PSI. Dá um close, dá um zoom aí. Dá um zoom pra nós, Diana. Zoom, amor. Tô dando. Aí. Tá vendo? 65, ó meu dedo, que beleza, hein? 65 PSI, e tem uma etiqueta lá na frente também. Então, é, assim, cuidado com os grupos de WhatsApp, do Telegram, tá cheio de sábio, tá cheio de gênio. A gente sempre fala, duvide de tudo, duvide de todos, vai atrás da fonte, procura saber certinho. Ai, eu ponho, eu ponho, entendeu? Você põe, o fabricante fabricou, o engenheiro aprovou, fez teste, ele disse que é 65, então você tem que pôr o quê? 65, simples assim. Não precisa ser mais sábio que a humanidade. Então, pessoal, agora dentro do trailer, eu vou mostrar pra vocês, uma coisa que pouca gente sabe. É, os trailers americanos, eles são obrigados a ter isso, tá? Então, tanto os Jekos, como os Winnebago, tem. Dentro da portinha, aqui, no nosso caso, porta, embaixo da pia, ele tem uma etiqueta, aqui, falando sobre as porcas, tal, e aqui, ai, caralho, mexendo. Aqui, um aviso falando sobre as porcas, se ele tem cinco ou seis parafusos, tem aqui todas as instruções de como você deve apertá-los. As variações. E existe um aparelho chamado torquímetro, né? Que ele vai dar a pressão correta, você, porque, assim, a pessoa sempre fala assim, ah, mas quanto que eu aperto? E aqui no Brasil é tudo no chute, né? O cara fala, até arrancar, né? É, pisa em cima, pula, tá tranquilo. Então, assim, não é isso. Existe uma pressão medível, mensurável, de fábrica, e o aparelhinho que faz isso é um torquímetro. A gente não tem um aparelho relativamente caro, mas se você tiver, ou estiver interessado em comprar, você ajusta para 110 libras por pé, né? É, aqui é quilograma força, né? Que geralmente eles usam aqui, mas... E aí você, você faz um ajuste, e quando ele passa, você encaixa o torquímetro, é uma chave de roda, só que ela tem uma catraquinha. Você faz a força, quando passa da força, ela falha. Ou seja, ela só aperta até aquela força que você regulou. E aí, se você fizer mais do que aquilo, então é um negócio que é bem legal. Então, ele fica dentro do padrão, não vai soltar, e quando você precisar soltar o seu parafuso, ele vai soltar de uma maneira tranquila, sem você ter que pisar em cima, pular, etc. E aí, como vai o seu torquímetro? Aqui é na... Você está gravando? Estou. Então, na verdade, assim, você encosta e dá uma apertadinha, não precisa arregaçar, entendeu? É simples assim. Agora é só voltar de ré, e está pronto. Vamos lá, cerveja. Se você é novato, é só até encostar. Não pode subir o trailer. Isso aí é um negócio que é só para dar estabilidade. Não vai usar como macaco, senão se estraga todo o mecanismo ali, ferra tudo, tá? É só encostar. No esforço. Essa é a lei do caravanista. Zero esforço. Se tiver que fazer esforço, tem alguma coisa de errado na sua vida, entendeu? É cerveja agora. Para comemorar o esforço extremo. Vamos lá, tem que mostrar até o fim como é que troca o pneu. Espero que o seu pneu fure logo para você poder tomar uma dessa. Valeu, trailerando. Se você curtiu o vídeo, o que faz, Diana? Deixe o seu joinha. Se inscreve no canal se não for inscrito, né? Porque, olha, o esforço que deu para fazer esse vídeo... Olha, o esforço aí. É. Não é para ela, não, mas eu estou suado. Porque eu fui lá no borracheiro e eu fiz a força. Vocês viram, né? Não, no começo do vídeo ela fez também. Vamos ser justos, né? Então se inscreve no canal aí que nós merecemos e a gente se vê... Divulga para o pessoal, né? Que tem trailer, né? Espalha para todo mundo o vídeo. É isso aí. E a gente se vê? Trailerando. Por aí. Preferência sem pneu furado. Tchau. 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 Tchau.